Salve Fumeta Beleza, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com a ilustre presença do nosso Nexus 4.0 da RBR. Antes disso eu tenho um recado pra vocês não deixarem de seguir o Instagram e o Facebook da tabacaria Essence Tabacaria, fechou? Meu irmão Wesley, fiquem com a Rondônia. Se você é de Rondônia e não sabe onde tem uma tabacaria, paguei agora pra você uma dica, fechou? Não esqueça de acompanhar, não esqueça de se inscrever. Clique no botão aqui embaixo vermelhinho e aperta aquele sininho top que vai ajudar vocês bastante, fechou? Não deixe de dar like e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e faça aquele feedback top, que é a mesma coisa que achar o que você achou do vídeo. Muito obrigado, dê sugestões na análise, até de mix, de qualquer coisa eu vou mostrar aqui pra vocês. E vamos para mais um vídeo novo aqui, vou estar novamente usando o Carbondá, a Lumina da Dosagem. Hoje eu vou estar filmando a Fumari, a Rondônia Papaz, meu Deus do céu, maravilha. Marronzinho. Usando o meu host da HP, nada a ver com a Steam, porém, é o que eu tenho, é ele. Hoje eu vou estar usando o Ilustre EBS Nexus 4.0. A Steam é muito top, velho. Bonita demais, design maravilhoso, lembrança deles, convencionais, porém, é uma coisa diferente, tipo coisa nova. Inovadora. Eu gostei pra caralho de design dele, é muito top. Que você vai encontrar na pista bacaria, que fica na Avenida São Miguel, número 660, Zona Leste, fechou? Eu vou estar usando também o pratinho da Guilherme S. O mesmo pratinho que eu tenho também quando fiz o primeiro e o segundo vídeo. Só que, dessa vez aqui, fazer o mesmo direto do jogador, vai ser da fábrica, o negócio é top. Vamos botar ele aqui e vamos montar aquele hostzinho de asma de papai. Antes que vocês falem, ah, mas tá num potinho, né? Claro que tá num potinho, nada bem. Eu nem deixei no saquinho porque eu não perdi todo o negócio desse, né, amiga? Eu catei, espalhei tudo lá pra cima, tudo lá pra cima, tudo carreginho aqui, ó. Sem isso, um melasco pra trás. Joguei no potinho e o melasco tá lá embaixo, tá lá no fundo. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aí, mas, ó, quer ver, ó. Se eu mexo ela pro lado do outro, ela desce. Porque isso é o melasco dela que tá lá embaixo. Toda vez que eu vou fumar, eu faço o quê? Dou uma misturadinha nela pra ela ficar topzinha. Pra todo o melasco espalhar no fundo inteiro. Eu não perdi nem um pouquinho do sabor e a sensação que essa essência aqui me passa, cara. Eu queria conhecer essa ilha. A ilha papai. Puta que pariu, moleque. Que piada horrível, cara. Vamos montar o host, vai. Gente, vem aqui, dá uma espalhadinha no fundo e a taca aqui dentro do host. Ah, meu Deus, né? Esse host é muito fundo, o host é muito fundo, parça. Eu expliquei. Essência solta, pouco fundo. Essência prensada, muito fundo. Então, deixa bem soltinho, cara. Não precisa fazer cagado mesmo, por favor. Vou mostrar pra vocês o que eu gosto e por que eu gosto tanto assim do host HP. O pino central dele fica muito abaixo da cuba, como vocês podem ver. Então, isso ajuda bastante a conservar o fundo. O cabelo não fica tão próximo à essência. Então, fica muito melhor. Muito melhor mesmo, de verdade. Eu gosto bastante de um host, mas isso é tão fácil, tão rápido, tá ligado? Esse host é tão bom pra esticar, mas tão bom pra esticar, por conta da cuba dele ser bem fininha. O alumínio vai ficar de ó, vrrrlau, tá ligado? Fácil, fácil. Vamos ver o fluxo. Vai fazer um pouquinho de barulho, porque eu tô sem difusor. Não porque eu sou despreparado. É porque eu sou despreparado, mas tranquilo. É assim mesmo, barulho de arguilha é normal. Se você não vai de barulho de arguilha, você tem que rever um pouquinho os seus conceitos. Porque a melhor coisa que tem na arguilha é você fumar e ouvir o barulho dele. Engarçando, aí que tá cortando de giro. Vamos lá, vamos experimentar aqui. Velho, de verdade Super leve Eu estou apaixonado Vamos ver o respiro disso Eu vou dar umas 4 ou 5 puxadas aqui Encher o vaso de fumaça E eu vou te mostrar o quão rápido Esse respiro limpa A fumaça do vaso Todo mundo sabe que é aquela fumaça do vaso Ela já está ali um tempinho, curtinho Enquanto você for puxar, vai vir um gosto estranho Como se fosse de queimado Então, você vai ver como isso limpa Não vai dar para ver muito bem Porque o vaso já fumei Mas vai dar para ver um pouquinho Porque já não dá mais para ver o doixinho Mas se liga Vai dar para ver o doixinho Cara, uma assoprada Tem muito orgulho de um dia que você vai assoprar Você tem que ir lá Até ele vai Vou levar uma experimentada aqui Porque esse aqui ficou muito bom É, é muito papai Então, como vocês podem ver Vai estar passando um videozinho aí mais detalhadamente para vocês Sobre o arguilho Vocês podem ver Ela é repartida em 3 Como assim em 3? Vocês estão virem no video Ele, cara Ele desmonta Ele é tudo com vederação certinho Como vocês podem ver Ó Conseguiu pôr o dedão Dentro do arguilho, velho Como assim, João? Como assim? Acostava o ferrinho central nele Isso é novo Coisa nova Da hora Demais Como vocês podem ver Agora eu tinha musqueado Tem espelho também musqueado Bolinho de alumínio O coraçãozinho do arguilho A gravação Do nome A laser 3 pecinhas de encaixe Para fazer o corpo do arguilho O caninho central Do próprio arguilho E o apoio do prato Top Gira demais E o pratinho da EBS Med Sempre dourado Muito, muito É o primeiro prato que eu comprei Esse arguilho é muito bom Vai ser até o último Primeiro Vai ser sempre o que eu vou comprar Porque é muito bom Tanto quanto o pequeno Médio e grande E tem o médio Pequeno Tem o médio grande O grande e pequeno E o grande e pequeno Grande, pequeno Grande e grande E o pequeno médio Que? Mas então pessoal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Não deixem de se inscrever no canal Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo Tanto na descrição Quanto no vídeo Eu espero que vocês tenham gostado bastante Desse arguilho Vocês vão encontrar nas lojas Que eu falei aqui Nas lojas parceiras Tem na Príncipe Tabacaria Avenida São Miguel Número 5700 Sona Leste Eu sou tão fã Mas tão fã Dessa marca Tem até o garfinho deles E velho Que verdade Desde o começo Eu já acompanho demais Dessa marca Eu gosto pra caramba Ainda mais O senhor Dorival Dorival Savoia Bicho lindo Da pão Você é louco Se eu fosse o melhor Eu casava com ele E velho Eu acompanho muito Essa marca Essa marca é muito boa Os caras sempre estão inovando Sempre estão correndo atrás Pra agradar O cliente Pra agradar Os fulmetas Do Brasil O Brasil inteiro Tanto Que eu espero Que um dia Vá pra Rússia Vá pra Alemanha Pro Estados Unidos Pra tudo quanto é canto Essa marca Tem várias E várias variedades De pratos É nóis Eu vou ficando por aqui E até a próxima E tamo junto Esse modelo de arguia Tem várias outras cores Enquanto tá passando Aí o final Enquanto tá chegando No final do vídeo A gente vai mostrar Todas as fotos É nóis Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Não deixa de Não sair do vídeo Sem deixar o seu like E é isso Eu vou ficando por aqui As redes sociais estão aqui embaixo O endereço das batalhas Parceiras vão estar aqui embaixo também E é isso Muito obrigado É nóis Um beijo no coração de vocês E é isso Pode tá saindo sorteio aí Pra vocês Vem Toma cuidado Cuidado Olha o que do ar Juhu